O que é a vontade de ganhar? O que é a vontade de ganhar? Conquista o sonho, vai, tu vais vencer A cada queda levantar e amanhã será melhor Se estás na vida para ganhar, tu já és um vencedor Joga tudo e nunca esqueças que o teu sonho é a missão E que só perde quem desistir, quem deitar a toalha ao chão Tu não, tu não Conquista o sonho, faz acontecer Conquista o sonho, vai, tu vais vencer Conquista o sonho, faz acontecer Conquista o sonho, vai, tu vais vencer Conquista o sonho, vai, tu vais vencer Conquista o sonho, faz acontecer Conquista o sonho, vai, tu vais vencer Conquista o sonho, vai, tu vai, tu vai Conquista o sonho, vai, tu vai Conquista o sonho, vai, tu vai Conquista o sonho, vai, tu vai